Olá a todos e estamos de volta aqui no Regadente Evil 8, no jogo é com Dragon Wolf. Nós no último episódio andamos a fazer uma caça ao tesouro algumas das áreas que faltavam descobrir o que é que faltava lá, portanto vocês se tiverem curiosidade, se tiverem a passar pela mesma dificuldade, não perceberem porque é que aquelas áreas não ficam azuis, podem ver esse vídeo e já vão ter as vossas dicas. Mais uma vez, faltam poucas áreas e faltam nos recuperar a cara, a última cara da estátua, vamos ver se conseguimos fazer isso. Isso é mais, vamos gastar a munição, vamos a isso. Ok, então, faltava-nos o pátio. Vamos dar mais uma olhadela no pátio porque eu ainda não desisti de descobrir o que é que me falta no pátio. Aqui nós descobrimos que nos faltava um vaso, e eu tenho que ver bem porque se calhar no fim vai ser um vaso que eu não estou a ver, e uma gaiola que estava aqui. Portanto, estas foram duas coisas, se calhar vai haver aí outra gaiola que eu não estou a ver. Normalmente haverá aí alguma coisa, ou que eu estou a passar e ignorar, ou que eu não estou a ver. Há coisas que brilham, mas há coisas que não brilham. E se for esse o caso, por exemplo, a gaiola não brilhava, e se for esse o caso, nós... Andamos aqui à procura e não descobrimos nada. Infelizmente... Os postéis só se libertam com um tiro, o que significa que a gente tem que gastar a munição. Mas, mais uma vez, mais uma volta e eu ainda não descobri nada. Vamos voltar. Este... É lá em cima. Portanto, há lá em cima alguma coisa que eu ainda não descobri que é baixo não. É só na parte de cima. Oh, parei. Não estou muito interessado. Ok. Vamos lá Eu suponho que Isto Resolva aquilo Mas nós vamos entrar ali No nosso safe haven E já vamos ver Ok Agora vamos lá ver Portanto Exatamente Portanto É mais um Que está azul E agora falta o telhado Que eu suponho tenha sido alguma coisa Daquelas que nos tenha faltado E esta que possivelmente vai ser Outro igual Portanto nós precisamos de outra máscara Pregamentos de cristais Nós já temos 7 E eles vendem 6, 7, 8 E eles vendem por uma boa Nós aumentamos a nossa arma básica Se calhar não devíamos ter feito Devemos ter aumentado o resto Mas agora já está Agora eu vou gravar porque eu Desde a última Que ainda não gravei E eu tenho que olhar para cima Porque vai ser alguma coisa Onde eu não tenho olhado Está que é aqui? Está que coisa para ser ali Ok Ok Agora eu preciso de me lembrar Onde é que fica outra vez a máscara Vamos lá analisar aqui o mapa A máscara fica De uma sala aqui Creio eu Não Não é aqui Não é no quarto Isto vai ser no segundo andar A máscara fica no salão de prazer É isso Então nós temos que ir por aqui Não sei onde é que está A Lady Demi Tresco Vamos ver se não me cruzo com ela Acerto E Tá Ok Isto fecha Eu já vi que ali não temos nada Mas há uma coisa que eu Eu para mim Nós temos isto Para que é que serve isto? Zoom Girar Auto examinar Ok Isto é interessante Vamos examinar outra vez Porque eu vi isto aqui Então significa que se a gente chegar aqui E agora Finalmente vai dar Eu deveria ser capaz de sair com isto Finalmente acho que vai dar Neste momento a única coisa que me falta Eu acho que não estou enganado É O pátio É Exatamente É a única coisa que me falta Infelizmente Mas eu também não vou ficar A aguardar Vou Lá que está Máscara do prazer Máscara do prazer Máscara do prazer Isto é Isto é o que? Isto é o que? Igreja E eu não me digas que eu vou me defrontar Conta a Demitresco aqui Olá 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 O que é isso? Olá! Porra, este luma... O que é isso? 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 Não... Ela está morta. Ela não está morta. Água. Isto é... O que é? Parece que estou saindo desse lugar Rasque-sus Também depois de Isto tudo Desculpa lá Porta isto A torre toda A morte A procura de Rose Ok Ah vamos nós começar a procurar tudo mais alguma coisa Ok isto Só porque sim O que é que diz aqui Eu terminei o item solicitado Por favor encontre-o na casa Com a cheminé vermelha Vá até às ruínas Pela caverna E depois deixa Para o vilarejo O item É marro Ok Ele diz-me que Ele diz-me que Aqui ainda tem alguma coisa O que é que tem aqui O que é que eu não vi O que é que tem aqui Alguma coisa para cima Alguma coisa em baixo Alguma coisa aqui dentro A gente possa partir E aqui Pronto Ah estou rindo Assim Então eu creia que eu fosse Por onde Por onde Por onde Não era por aqui Então Aqui é mesmo Só A parte de trás Ou seja Só posso Então nós temos que ir Por aqui Claro Claro que nós temos que ir por aqui E a gente passa daqui E diz-me que não volto para trás O que é isto? Peixe Eu não tenho muita confiança nestes peixes Por que é que estes peixes estão daqui Estes peixes são esquisitos Pronto Está bem Apenho-me este também Não sei Será que o peixe é bom? O que é isso? O que é isso? E aí, lembra-me? Eu quase morreu naquele castelo. Diga-me, o que está acontecendo aqui? Como um homem pode ser quase morto? Quando ele ainda está vivo. É uma questão para os homens. Você sabe o que eu quero dizer. E ainda não encontrei Rose. Onde a mãe Miranda levou ela? Você está muito tarde! Ou talvez quase muito tarde. A criança será sacrificada por vida por vida. O que é isso? Ela é apenas um bebê? As costas das quatro corações podem abrir o caminho que você procurou. Por favor, você não pode parar de falar em riddles? Eu só quero encontrar minha filha. É apenas um riddle se você não sabe a resposta. Espera um segundo. Ele parece familiar. Claro. Ei! Ei! Espera! Eu vou falar a sua. Eu vou falar a sua. Ok, então eu tenho que matar os quatro. Os quatro. Elcidimitrisco. O som disto é mesmo bom. Ou então eu tenho aqui alin comigo. Não, é mesmo só. Elcidimitrisco já foi. Depois eu tenho que matar as outras três casas. Chave das asas. Chave das asas. Certo. E aqui alguma coisa? Ah, isto é aqui nem sequer conta. A chave das asas é só para isto. Já estou a ver. O que é? Vou pensar, eu tenho 308 lei só, hoje eu gastei 10.000 lei, chave da Sazer. Ok, vamos lá. Vê se desta vez ninguém me corta a mão. Open Sesame. Composite cerimonial. As quatro casas. O padrão não diria estranho, mas não. O meu parque é da casa. O padrão é da Umbrella. Umbrella Corporation. Ok. Ah, aqui deve ser onde eu ponho... ... o leção das quatro casas. O que é isto? O que é que isto está aqui? É porque tem aqui alguma coisa. O que é que eu estou a ouvir aqui alguma coisa? O que é isto? O que é isto? Ou um zombie. Ok. Ok. I see you. I see you. Eu sei que eu perfeito aí. Podes tipo... ... dar as caras, não? O que é que tu estás? O que é isto? Alta matada da banca. Dois uma. Ou já passei por ela. O que é isto? Isto é algo... ... gravoso. O que é isto? Ok. Então, vamos lá para o que tem aqui. O que é isso? Tem aqui alguma coisa... Vamos lá ver aqui... Alguém morreu... Aqui é isto... Vou ter a prima... Acho que agora tem muito mais espaço... Tem aí um... Certo... E estamos atrás na vila? Pois possivelmente... E aí você está... Tive uma sensação que você vai aparecer aqui... É tudo sem importância... É isso mesmo? Eu acho que você pegou algo de valor... Não sei se é de valor... Mas... Por que... Você tem a sua filha em suas próprias mãos... O que você está dizendo? Tive uma olhada... Tive uma olhada... Hum... Essa filha parece que... Parece que ela tem a sua cabeça... Não... O... 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 Rose é... Não diga outra palavra! Isso... Isso é impossível! Isso não pode ser! A sua filha... 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 É verdadeiro... Unique... Quem... Quem poderia fazer isso? Ela pode ser salvada... Você sabe... Savada? De isso? Você é louco? Tem uma casa... Tem uma casa... Com um pedaço verde... No lado da vila... 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 Não tem uma palavra... Mas... Tem alguma melhor opções? Um... Vila... Vila... A sua filha... A cliente sempre está certo... Na verdade... Inicípio... Vila... Você vai te dar, se eu percebo que isso é uma mentira... Hahaha! F***! Joker! Como desejaste. Por favor, olhe uma olhada na minha nova aluna. Pois, mas isto... Tem aqui umas coisas novas. Hum? Aumento o alcance. Ok. Ok, pessoal. Ok, pessoal. Vamos ficar aqui. Já estamos mais que na hora. Nós, hoje, assistimos ao fim da Dmitrysko. E espero que vocês... Ok. O que do diabo? Isto foi interessante. Pronto. Como estava a dizer. Espero que vocês tenham gostado deste... Deste episódio. Foi certamente intenso e interessante. Não se esqueçam de acompanhar os próximos episódios. De deixar o like que ajuda imenso o canal. e do resto. Fiquem bem. Até a próxima. Traga não falta. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchau.